Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos tirar a dúvida de duas colegas internautas que deixou nos comentários aqui, que é gerar uma legenda de idioma diferente do vídeo que é feito. Então vamos lá, rapidamente, sem delongas. Então nós vamos vir aqui, você está no seu canal, você vem no seu ícone, clica em YouTube Studio e agora você pode descer a barrinha aqui embaixo legendas, clica em legendas aqui aparecem seus vídeos, você vai escolher qual que você pretende alterar. Tem legendas aqui, tem vídeos que tem legendas com uma ou duas legendas, como é este caso aqui, se eu clicar na setinha, eu vou ver que tem inglês e tem português publicado. Então como que nós vamos adicionar uma legenda? quero colocar uma legenda em espanhol, é a mesma coisa para inglês ou para qualquer outro tipo. Ah, mas eu não tenho nenhuma aqui. Não tem problema. Então nós vamos vir aqui, clica sobre o ícone ou sobre o nome do vídeo e aqui você clica em adicionar idioma e aqui você vai procurar. No meu caso, eu estou fazendo um exemplo aqui para espanhol. Eu vou clicar em espanhol. Venho nesse adicionar, esse último aqui. Temos dois, né? Vai surgir essa janela, então você clica aqui em traduzir automaticamente e aqui ele já gerou automaticamente a legenda em espanhol. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender a como... Ok? Logicamente que você precisa de fazer alguma verificação aqui, se está tudo certo ou não, fazer uma edição. Feito isso, você clica em publicar. Ela já foi publicada, mas é interessante você colocar aqui o título e a descrição. Então como que é feito isso? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer a seguinte forma. Vamos clicar aqui, ó. Adicionar. Que agora é o título e a descrição. Isso fica muito mais fácil para o YouTube entender o que se trata o seu vídeo, até mesmo internacionalmente. E agora eu vou traduzir tanto o título quanto a descrição. Eu venho aqui em detalhes do vídeo, vou pegar o título. Nós vamos traduzir, no meu caso, português para espanhol. Eu vou vir nesse site que eu estou deixando a descrição aí embaixo e vai facilitar muito a sua tradução. Então você coloca a língua. Você vai definir que língua que é, para qual. Português. E aqui ele já deu o título em espanhol. Volto aqui na legenda. Vou colocar o título. E agora a descrição. Descrição é a mesma coisa. Vou copiar toda essa descrição aqui. E vou inserir lá no tradutor. Copia, cola. Ctrl-C e Ctrl-V. Logicamente que eu preciso dar uma verificada, ver se tem algum detalhe ou outro. Vou copiar isto tudo. E vou colocar na descrição. Feito isto, eu venho e clico em publicar. Agora, este vídeo contém três legendas de idiomas diferentes. E agora eu vou abrir para vocês observarem como que aparece para o usuário. Bom, então aqui aparece para o usuário da seguinte forma. Ele precisa ativar a legenda, aqui em português. E quais são as legendas que nós temos para este vídeo? Ela é basicamente português, inglês, aparece aqui, e espanhol. Ok? Então, para o usuário aparece desta forma. Se for alguma dúvida, deixe nos comentários. Não deixe de se inscrever e curtir. Fica aqui meu forte abraço e até breve.